Amor E sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar Até que a vida em mim resumar Se apagar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despetalar Pra quem cuida bem da rosa Pra quem sabe cultivar Não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que amor não tem, não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou Amor não tem que se acabar Eu quero E sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar Até que a vida em mim resumar Se apagar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despetalar Pra quem cuida bem da rosa Pra quem sabe é cultivar A rosa do amor não vai despetalar Não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou Eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou Vou te amar Amor 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 Obrigado.